Nosso momento de oração, Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, que nunca perdeu uma batalha, Deus que tem o controle de todas as coisas, que tem o domínio de tudo, nos céus, na terra, o Senhor que é o princípio, o meio, o fim, o Senhor que na letra A é amor, na letra B é o bom pastor, na letra C é o Cristo, na letra D é o Deus filho, na E é estrela da manhã, na F é o fogo consumidor, na G é o guia dos homens, na H é o herdeiro de Deus, na letra I é o esperador dos profetas, na letra J o Senhor é Jesus, na L é o liro dos vales, na M é o médico dos médicos, na N é o Nazareno de Deus, na letra A é o nipotente, na P é o príncipe da paz, na Q o Senhor é querido, na R é o rei dos reis, na S é o Senhor dos senhores, na P é o todo poderoso, na U é o único Senhor, na letra V o Senhor é a verdade, é a vida, nós oramos porque sabemos que o Senhor é fiel, o Senhor nunca perdeu uma batalha, o Senhor tem o controle de tudo nas suas mãos, então eu te peço a Deus, visita cada um que recebe essa oração, cada um que está orando comigo agora, Espírito Santo de Deus, levanta o caído, fortaleça o fraco, de ânimo ao desanimado, seguro que está de pé para que não caia, o Senhor é aquele que nos conduz a produzir por mil homens, Isaías 60, 22 diz que o menor dos homens virá ser mil, então meu Pai, libera essa unção sobre todos agora, faça esse homem, essa mulher produzir por mil homens e por mil mulheres, assim como o Senhor deu para Davi a destreza de mil homens, para Salomão a sabedoria de mil homens, para Sansão a força de mil homens, assim como o Senhor deu para Esther a coragem de mil mulheres, libera essa unção sobre a vida de todos, ó Deus poderoso, ó Deus maravilhoso, manifesta de uma forma extraordinária, é a minha oração, nesta hora, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, amém Jesus, graças a Deus, que Deus te abençoe poderosamente, te guarde, proteja a cada dia, em nome de Jesus, eu sou o pastor Flamarion e amanhã estaremos aqui com mais uma oração, com a graça do Senhor.